Vinha, parreira ou videira é uma trepadeira com ramos flexíveis, folhas grandes, cujo fruto é a uva, que é uma das mais produzidas no mundo. A produção mundial soma mais de 66 milhões de toneladas e cerca de 80% da uva produzida no mundo é destinada à fabricação de vinho. No Brasil, o cultivo desta planta se iniciou com a chegada dos imigrantes portugueses. No entanto, até meados do século XX, o cultivo da videira nas regiões tropicais do país se limitou ao consumo caseiro e somente a partir da década de 60 que a viticultura ganhou espaço como atividade comercial no Brasil. Com a rápida evolução na tecnologia de produção e a significativa expansão da área cultivada com uvas, a região sul do nosso país começa a fazer parte do cenário da viticultura, voltando a atenção para o Rio Grande do Sul, que é responsável por mais da metade da produção em todo o Brasil. É preciso lembrar que, desde a chegada dos portugueses, o vinho já perambulava aqui pelo Brasil, porque é uma tradição de Portugal também. Inclusive, São Paulo tentou, durante algum tempo, desenvolver a produção do vinho e não avançou por duas razões. Pelo contexto histórico e, segundo, porque no tempo da Rainha Maria I, a mãe de Dom João VI, houve aquele decreto que proibia qualquer tipo de manufatura dentro do Brasil. Brasil, para garantir exatamente o consumo do vinho de Portugal. Num segundo momento, a gente já dá um salto no tempo, a gente precisa passar lá para 1875, 1870, 1875, na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o momento que nós vamos ter a chegada dos imigrantes italianos. Vêm muitos imigrantes, inclusive do norte da Itália, que vêm para cá. O Exército Brasileiro faz uma divisão em lotes de tamanhos variados e cada imigrante teria 12 anos para fazer o pagamento do seu lote. Muitos desses imigrantes, então, ao chegar aqui, vão se dedicar à produção de uva. Obviamente que a produção de uva vai desencadear todo um processo de derivados. Vinho, suco de uva e tudo aquilo que envolve. Então, o que acontece? Na Serra Gaúcha, hoje, devido a essa herança dos imigrantes italianos, a gente tem um setor muito forte, produtivo e é importante destacar que não só a questão do consumo da bebida, mas todo o seu entorno. O avinico Marco Luiz começou em 1875 a chegar aos primeiros imigrantes italianos. Chegando aqui, plantaram as primeiras videiras e começaram a colher os primeiros vinhos, a produzir os primeiros vinhos. Com isso, meu avô viu um potencial nisso e começou a plantar e adquiriu maior produção de uvas. Eu nasci aqui, eu era pequenininho, eu vivia dentro das caixas de uva, pisando dentro dos cestos, comendo uva. Então, a gente cria um amor tão grande que a base de tudo nisso, a gente não visa, não é que não tenha visão de lucros, aprecia a empresa para se manter, mas a gente vê em cima de tudo a qualidade do produto. Nós não temos na Serra Gaúcha só o setor de vinícola, nós temos uma variedade produtiva muito grande. Mas o setor que trabalha com uva, com vinho, com suco e todos os seus derivados é um setor muito forte. Geração de empregos, geração de impostos e tudo mais, ele é altamente significativo para toda a região, a ponto de ele desenvolver toda uma parte cultural a partir do vinho. O brasileiro está consumindo mais vinho, ele viu essa qualidade, porque assim, o brasileiro chegou à conclusão, ele chega num restaurante também, uma garafa, ele satisfaz duas pessoas, ainda mais no Rio Grande do Sul, por exemplo, consome muito mais do que o resto do Brasil. O consumo de um produto fabricado aqui e que é passada, é uma herança também de geração para geração. O menino, o filho dos primeiros imigrantes e as gerações que vieram, desde sempre foram se acostumando com a uva, seus derivados e automaticamente com o próprio vinho. Tanto é que para a região da serra, o consumo para muitas dessas famílias tradicionais, ele é um consumo diário, cotidiano, normal. As videiras estão entre as grandes sobreviventes da natureza e costumam progredir em lugares onde poucas outras coisas crescem. São divididas inicialmente entre tintas e brancas, mas existem milhares de espécies no mundo. A nossa região produz uva uma vez por ano só, certo? Então nós produzimos assim, nós temos um período que começa a poda, que começa agora, começou em agosto, de julho a agosto a poda da videira e após começa a brotação. Então nós iremos colher a uva, que existe variedades que produz um pouquinho antes ou um pouquinho depois, nós começamos a produzir a partir de janeiro. Janeiro as uvas brancas e fevereiro, março as uvas tintas, que vai até abril, começo, meados de abril. O cabernet, na própria, quem tem o conhecimento, a própria folha da pareira são diferenciadas, certo? Uma, vamos dizer, o cabernet é diferenciado do Merlot, do Chardonnay, de todas as variedades são diferenciadas. Só olhando o pareira de longe você já percebe isso. E mais na qualidade da uva, no tipo da uva, né? Uns tem cachos maiores, outros menores, umas são mais espaçadas, gronzinhos, outras menores. Então vários itens diferenciam um produto do outro. Cada variedade tem um aroma específico, certo? O que vai mudar ainda é como você elabora esse produto. Esse produto, se você elaborar ele assim, a temperatura, você elaborar ele as mesmas variedades, você colher, por exemplo, cabernet sauvignon e botar uma temperatura de 10 graus e o outro fermentar a 15 graus, já dá diferença na qualidade do produto. Então você tem que cuidar muito da temperatura, ok? Quando você vai elaborar um produto, porque esses são vinhos de guarda, vinhos jovens, então tudo isso modifica a qualidade do produto, a diferencial da produção. Até na própria colheita. Então se você produz, quer um vinho de maior teor alcoólico, você vai produzir menos quantidade por hectare, certo? Daí você vai ter maior teor alcoólico e vai com a produção menor, aumenta o teor alcoólico e você pode envelhecer ele mais. A uva oferece vitamina C, ferro, cálcio e potássio. A uva é muito rica em flavonoides. Os flavonoides auxiliam na elevação do HDL, o colesterol bom, e na diminuição do LDL, o colesterol ruim. Então a gente vai ter ali um potente protetor cardiovascular. Especialistas afirmam que uma taça de vinho por dia é capaz de inibir diversos problemas de saúde. Porém, o que é preciso ressaltar são os malefícios que o álcool pode trazer. É bem mais importante, bem mais interessante consumir o suco de uva ao invés do vinho, porque no suco de uva a gente vai ter todos aqueles benefícios para a nossa saúde através dos flavonoides, que são ótimos antioxidantes, diferente do vinho que vai ter a presença do álcool. O álcool tem alguns fatores benéficos. Produz algumas reações positivas no organismo. Mas talvez, ou com certeza, as reações maléficas são muito mais importantes do que as benéficos. Eu acho difícil, eu acho perigoso a gente defender a bebida alcoólica sabendo de todos os malefícios que ela traz, mesmo ela tendo alguns benefícios. Eu poderia citar os três malefícios mais importantes, que é o alcoolismo, o etilismo, e não precisa andar muito pela rua para ver alguém ou conhecer alguém familiar ou vizinho que tenha esse problema, esse descontrole, esse vício em relação ao álcool. A pancreatite é uma doença também frequente em quem usa o álcool. A pancreatite aguda, ela já começa no diagnóstico 2 a 4% de risco de óbito. E dependendo da gravidade, é quase 80% do risco de óbito. A pancreatite já escrevia sobre o uso medicinal do suco de ovo. Como eu falei, mais de 600 substâncias são conhecidas que são benéficas para o organismo. Algumas dessas substâncias melhoram a circulação. Elas produzem vasodilatação, diminuem o colesterol ruim, diminuem a formação das placas de colesterol, diminuem a formação de coágulos, o que permite, o que protege em relação ao risco de infartos ou derrames. O subjuva também é conhecido por melhorar, por ter fatores anti-inflamatórios, o que ajuda a regular os fatores inflamatórios e regular as reações alérgicas, nada mais são do que reações inflamatórias descontroladas. Ajuda então na asma, na bronquite e várias outras doenças relacionadas ao sistema imunológico. Meu nome é Luiz Policarpo, sou professor do Senac Gramado e hoje nós vamos produzir uma receita tradicional gaúcha, porém nós vamos produzir ela com suco de uva, porque o tradicional mesmo é produzido com o vinho tinto. O sagu é essas bolinhas que são feco de mandioca, então elas são produzidas. Então primeiramente a gente vai acrescentar um litro de suco de uva integral. Então para cada um litro de suco a gente bota 200 gramas de açúcar. E agora a gente vai botar umas especiarias, que é canela e alguns cravos da Índia. E por último, meio quilo do sagu. Não é necessário mexer, porque quanto menos a gente mexer, menos atrito a gente vai dar entre as bolinhas e com isso vai liberar menos amido. Então ela vai cozinhar mais consistente e sempre fogo muito baixo. A gente vai deixar em torno aqui de 40 minutos em fogo baixo, até que ela fique pronta e a gente vai refrigerar ela em torno de 50 minutos. Então pessoal, enquanto termina aquela outra preparação, eu tenho aqui um pronto, tá? Ele está morno ainda, não foi resfriado. Ele deve ir para a geladeira ali por em torno de 50 minutos a uma hora. E aí ele vai ficar mais cremoso ainda, tá? Então ele fica nessa textura. Vocês podem ver aqui na maneira, evitando sempre de mexer ele muito, para que as bolinhas continuem inteiras, não se desmanchem. Dessa maneira a gente vai conseguir um bom sagu, tá? conocida e eu tô a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto